Ao vento que sopra do norte e do sul Levando nuvens brancas por esse céu azul Escuta a minha voz, eu estou lhe pedindo Não faça rumor lá fora, porque em seu leito agora Meu amor está dormindo Ao mar que leva as marés em todo o litoral Não acordes, meu bem, do sono divinal Não quero barulho de carro, nem de chuva caindo Quero o silêncio do mundo em seu sono profundo Meu amor está dormindo Não faça barulho Meu amor está dormindo Amém 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 Amém